O que é a sociedade? O que é a sociedade? Catarina, em um lugar em que todo ano tem jovens de forma de vir várias universidades que não tem um milho só você pode ter uma vaga de emprego na área específica? Para onde você vai? Eu acredito que é um mercado exatamente de recursos humanos só que, na minha opinião o que está por detrás e tem tantos jovens que já formam e são desempregados, é a questão de paga aqueles jovens tem vaga para estágio profissional, no entanto esse que está contratou quer dizer que é exatamente alguém só que esse que tem uma grande pespada é aquele que está por detrás de nós sim no entanto está houve alunos ex-alunos licenciados que trabalham em outras áreas e que estão pagando de acordo com o seu diploma com o preço que eles deviam receber com o dinheiro que eles deviam receber como licenciado que ela é algo que está acontecendo frequentemente com o verde ou é algo lá? não, é freqüentivo nós nunca está pagado principalmente nos que começam recentemente por exemplo, fazer um contrato por receber 30 mil escuros sabendo que a conta profissional é muito mais ou dobro, talvez sim, então que ele atacava de certa forma para desmotivar ou estourar tudo ou ter um projeto de vida vou ter uma família para o juro vou ter algumas coisas pessoais então você estoura tudo aqueles 4 anos depois na fim para quem fica isto é espera para alguém contratar o mar é mesmo que alguém alguém sempre está mestreiro principalmente na área de saúde e o enfermeiro nunca quer demais tanto é que você é caro de pessoas você reclama de atendimento você é enfermeiro exausto por exemplo e dá-te uma aquelas coisas que na minha opinião é mesmo melhor se você é mesmo que alguém você tem que pagar não tem quadros minha entenda os ânico em Finda por exemplo você mantém muito para andar você está perdendo de certa forma e a população que está sempre prejudicada por exemplo alguém está reclamando na urgência você está aí e você não vai atender e tudo mais mas você está esquecendo as vezes que os profissionais conhecem suas coisas para se dar conta é assim você tem alguém para atender e você tem alguém para cuidar dele e as vezes a culpa está caindo é muito profissional e você tem alguma coisa que você está por detrás ok tocando naquele ponto então vou ter uma pessoa na precisamente no lugar no hospital que toda hora está por ser doente toda hora está por ser problemas e devido a poucos profissionais que trabalham na área como você fica sempre arriba de uns poucos alguém isso te justifica o fato de que você vê que tem paciência e as vezes está explora e arriba de pacientes e claro não está e nunca sei se você tem um termo que está falado síndrome de burnout porque o professor já está cometido com aquele problema a maioria inclusive porque tem uma motivação para o trabalho exausto que tem pressão que o paciente chega na boca que saia na boca e o humano também às vezes também quer que não tenha uma pessoa atenção olha o meu hospital eu lembro aquele profissional que sabe eu podia ter por exemplo fazer 12 horas de serviço de oito horas cedo para oito horas tem boate eu não estou saindo eu não sei nada eu não sei tudo eu não sei eu não sei eu não sei com amor ela não existe ok mais uma pergunta aquele profissional ele foi preparado para trabalhar com o público mas público que foi preparado para trabalhar com o profissional o profissional não está preparado para que não tenha condições dignas de trabalho se que tem condições dignas para trabalhar automaticamente para o humano que está sempre talvez lida com aquela agora nunca está tem uma regra eu tenho que trabalhar por exemplo com um x número de paciente imagina você está triplicado para boa como ele está conseguindo eu vou entrar naquele estado de burnout pois aquela motivação tanto a nível salarial agora eu tenho que ser pagado bem eu vou ter um cargo horário que de acordo se mataflado se mataflado imagina eu vou estar cuidando de saúde do outro e eu vou ter uma doença com a cabeça mas a cura do outro tem um menino lá na casa com essa atenção qual é o emprego de sonhos por favor? ok então eu gostava de ser empresária hoje hoje você está pensando futuramente de ser empresária na área de saúde como tem que ter um mínimo de conhecimento então Tátima também só faz um um mestrado que Tátima não pode pegar naquele mestrado e treina emprego como ele emprego oficial do governo isso é difícil top 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 a boa é feliz primeiro a minha tátima felicidade é uma ilusão e nós temos nosso momento por exemplo de alegria mas a vida de ser humana acho que a maioria é baseada na dor mas por isso é bom familiarizar com ela a maioria das coisas sempre é leve da filha mas também é triste então felicidade esse pleno não quando tem os momentos nada bom não tem os momentos de alegria né mas acho que ninguém ainda consegue atingir aquela felicidade plena que tanto essa fala mas não servem no fundo no fundo porque ela não pode alcançar ok eu falo eu tenho mais propensão e eu tenho mais vontade de escrever coisas tristes dentro de todo esse tempo que eu tenho que escrevi qual é coisa mais triste que eu escrevi coisa mais triste até eu escrevi 10 horas por incrível que pareça que eu não sei mas foi talvez supera uma dependência emocional quem tinha numa pessoa que ainda havia mas infelizmente não ficava para criar então foi uma mais triste que foi meu Deus mas com vontade de ser um escravo então ela foi uma coisa que experimente na prática então por isso que eu estou considerando as nossas ok e você tem planos não tem filhos nos próximos 5 anos? claro 4 filhos que incrível você tem 4 filhos nos 5 anos? não que é nas 5 caramba não mas 4 filhos mas parece que eu não aguento eu já se costuma perguntar se você vai com a moto corta cabelo? ali é um que eu tive coragem direto para perguntar amanhã uma filha uma filha nada a ver coisa que você lembra da minha infância que você lembra se não tivesse chance de entrar numa máquina de tempo até entrar só para viajar para aquele tempo e lugar? talvez foi esse momento com minha avó estava falecendo em 2018 e ele é a única que eu ainda queria para hoje estar vivo para hoje tudo que aqui não tem estado até conseguir para a mãe foi nosso grande suporte tanto para filho como neto acho que o único momento é com minha avó que eu ainda queria top tirando Cabo Verde mas falando de continente africano um lugar que você queria conceber? Nigéria Dope Nigéria Dope 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 você mora dentro de Cabo Verde até o fim ou você tem aquela ideia de migração para um jogo de vida melhor? Não eu nunca tive na mão de viagem mas tem um potencial incrível mas também tem um potencial que vive bem desde que e também organiza bovira de acordo também com os recursos é óbvio que ele também tem que terapotê que eles viram que eu não lembro que são estados no Estatão mas até que eu nunca consigo viver então o meu plano fica ali quem sabe viaja só para férias chinesis mas tem uma qualidade de vida dentro do mínimo possível que é top tem um amigo que fala mas ele tem bem Cabo Verde galinha eu não sou galinha eu falo vende merca para comer galinha não merca galinha que tem gosto de galinha ananas que tem gosto de ananas nada que tem tudo ok perfeito exato botou a cabeça até envolvido com a política um dia querendo ou não botou um perfil para entrar na política botou a cabeça um dia até entrar ainda gostava ainda gostava de na que área mais ou menos um deputado presidente presidente em aconselho yes só que tem que a questão talvez não com alguém que cataral muito certo na política para não olhe de acordo com verdade transparência e não sei é um pouco de carinho complicado mas a política vai me pôr um contributo muito grande na política da China é não sei não sei é sim botou um conselho para Buda botou um irmão mal de novo não mais novo que boa que muita gente me esta espelha não é boa? por exemplo minhas sobrinhas por exemplo inicialmente quando eu comecei a escrever minhas sobrinhas e mais pequeno até começa a repetir um poema de uma por exemplo que toda começa a fazer minhas sobrinhas por exemplo muita gente me seria melhor também minha personalidade eu adoro meu carinho bruta mas sim mas só que as vezes eles acabam para reconhecer mas que é necessário mas se encasar na casa não estou desorganizado mas se acusei na ordem tem que ser mas ainda acredito sim e não está morando com a família? sim não está morando minha prima top top grande grande problema que o mundo tem aqui talvez mas pequeno esta espelha é mais grande talvez não coisas erradas e é boa nesse caso não é um bom sentido que esta espelha não é boa uma coisa que eu tenho um bocadinho de receio de maçada ou não sei tipo vou ter uma coisa boa e vou ter uma coisa amareada então é um dia talvez eles descobrem alguma linha personalidade ou uma pessoa que é cada um muito bom que ela tem o maior receio como sempre é o nosso lado obscuro que é minha catecropia então vamos fazer sempre boas coisas nunca sei se tira possível então espero ser bom não é filtro que se atravessou aquele está certo então uma pergunta que ainda faz tudo alguém que é catarina imagina aquela última pergunta imagina a moça frente do espelho e que o reflexo que você está vendo no espelho é catarina sem medo de dez anos atrás a moça você tem que ter uma boa que é uma boa catarina com ela que mensagem com ela Primeiro, confia na potência, sim a puta confia, para uma décima de ser, não sabia manter uma potencialidade extra da simpão, e não podia chegar ao único de hoje, mas sempre assim, ainda queria ser aquele destaque, querendo ou não, e não tinha aquele nível que ainda queria, destaque não conseguiu, ser uma linha que ainda reconhece, ela tem certos tipos de habilidade, então ainda fiquei confia. Firmemente, ela tem ser potencialidade, e também nunca queria deixar alguém acabar para reprimir, aquele que tenta acabar para o outro lado. Ok. E você, o que está a atingir, você está pensando em boa? Goste-lhe? 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 Goste-lhe?